A noite, se querem! 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 Tu voltas em mim Nem tens prazer Cuidado de mim A noite, se querem! A noite, faz paixão Eu não tenho certeza de mim A noite, se querem! A noite, se querem! A noite, se querem! Prazer contra de Deus Sou eu quem pegar a ti Tomar sua chão E vai sua dança do Senhor Oh! Cante, tante, tante Descente o corpo Cante, tante Descente o corpo Escríbete A noite, tante Descente o corpo Eu quero ver A noite, a noite Escríbete Viauuu Ohi Não só chegam a lá Eu estou aqui em você A sair do seu lugar E vir aqui pra frente A dançar no Senhor A se mover frente desse Deus Saia do seu lugar Venha pra cá Venha dançar Venha peda-se já Venha dançar Deus, Deus, Deus! Deus, Deus, Deus! 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 Esse Espírito no te abençoe, não te abençoe E você me reflete, não te abençoe Esse Espírito no te abençoe, não te abençoe É que eu me abençoe E você me abençoe, não te abençoe Aleluia!